Ligue o piloto automático Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes Sejam bem-vindos a mais este review aqui do canal Agora com vocês, o Eclipse 550 Esse, com certeza, vou te falar É um dos melhores aviões que já passaram aqui pelo canal Olha, eu posso te garantir que é o avião E esse avião é feito, desenvolvido pela Aerobasco Muito obrigado, Aerobasco, pela oportunidade de fazer esse grande review dessa grande máquina Esse avião, ele é tudo de bom Estamos hoje aqui no Aeroporto Santos Dumont E eu queria falar pra vocês um pouquinho dele, tá? A gente vai fazer um voo até São Paulo com ele Porque esse avião, ele é muito bom, cara Ele é delicioso de voar, ele é rápido, ele voa alto pra cacete, tá? E ele é muito bem modelado, ele é tudo de bom Na verdade, eu posso garantir que esse é o seu próximo avião Com a maior sinceridade do mundo, esse é o seu próximo avião Vou te falar que você tem que dar uma chance pra esse avião Porque realmente ele tem que estar no teu hangar Vamos lá, vamos pra dentro da cabine pra vocês darem uma olhada rápida Estamos aqui hoje Olha só esse cockpit Extremamente bem detalhado Olha só o que são essas texturas Não é brincadeira não Olha só, cara Olha o detalhe desses botões Da modelagem 3D Dessa costura aqui Cara, é simplesmente totalmente sensacional No nível de detalhe Isso eu não tô falando do detalhe Porque vocês não viram ainda ele funcionando Não é brincadeira não Olha o manche dele aqui Portas USB Você pode fechar aqui a caixinha em algum lugar Isso, clica aqui e fecha O Eclipse Ele tem um teto aí de 41 mil pés Ou seja, 12 quilômetros mais ou menos Tá, de altitude Que ele voa 1.125 milhas náuticas 2.084 quilômetros Né, ou seja, de alcance Porra, é Ou seja Vai longe, vai longe Exatamente isso E ele voa mais ou menos Uma velocidade de 374 nós Ou seja, 692 quilômetros por hora Ou seja, ele tem praticamente Um desempenho aí de um avião grande De um 737-200 Mas Pra aviação executiva Ele é um jato, tá A única coisa que me chama a atenção Nesse avião Realmente Que eu até achei muito interessante É que ele não tem reverso Tá Ou seja Você tem que pousar E vai feando Gradativamente Senão tu vai parar lá na água Mas aqui no Santos Dumont Aqui não tem Não tem nada Mas olha só O detalhe realmente Tá uma textura 4K Pra quem não tem um computador Lá Tão essas coisas A Aerobasque Se preocupou com você Porque ela desenvolveu também Esse avião Com texturas em baixa resolução Pra que você possa voar Então Eles são dois motores aí Da Prat Ou seja PW610F Ele tem ao todo 10.2 metros de comprimento E uma envergadura Ou seja Ponta a ponta de asas De 11.6 metros Tá Fica aí Pode ser Levar até 6 pessoas Como aí Na nossa configuração Que a gente está aí 5 Vamos aqui entrando Dentro do avião Tá Primeira coisa Eu quero mostrar Esse painel aqui Que esse painel É sensacional É o chamado Painel VIP O painel VIP Ele permite Que você veja Aqui opções Obviamente Aqui por exemplo Janelinha Reflexos T-Cars E tudo mais Tá Enfim Temos aqui a opção De Ground Você pode Por exemplo Remover aí Os cones O GPU E fechar a porta Repare Que quando a gente Fecha a porta Ele embarca as malas Olha Olha lá Viu Exatamente isso E toda a operação Feita com portas abertas A gente inclusive Pode configurar pessoas Aqui Vamos colocar aqui A minha família Tá Vamos botar a minha família Aqui por exemplo A minha esposa Uma criança E uma outra criança O Lionel e o Benjamin Eles vão estar nessa viagem Lembrando que a gente Ainda pode pegar aqui A bagagem Olha só No luggage Não A gente vai colocar aqui 50 quilos ou 100 quilos 50 Vamos 50 quilos Para também não ficar Muito largo Esse vídeo Tá Uma vez que a gente Fecha a porta Pessoal Olha só que bacana Tá Uma vez que a gente Fecha a porta A gente não pode Mais mexer Na parte de Peso Já está embarcado Está todo mundo Já pronto para sair Temos aí Partes de som Ou seja Aviões Rádios Warning E daí vai De luzes Isso aqui Conforme for anoitecendo Isso aqui eu vou mostrar Quando chegar lá em São Paulo E as shades O que são as shades Pessoal Vou mostrar para vocês Aqui Nossa Vira mais para cá Um pouquinho Para vocês poderem ver melhor A nossa select Aqui Olha só É muito maneiro Pode falar Pode falar É incrivelmente bacana Vamos abrir ela de novo Aqui a gente pode Controlar toda Se quiser Tá vendo Mas enfim Deixa tudo abertinho Para ficar legal Vamos lá para dentro Da cabine Uma vez que eu setei Os passageiros Se a gente ver Do lado de fora Olha Já está lá A minha esposa Olha lá Já está lá a Romy Eu né E aí O Benjamim e o Lionel Olha O Benjamim ali E o Lionel Na parte da frente Olha só Tá vendo É o modelo Ele se atualiza Automaticamente Quando a gente está Lá de fora É claro A gente tem essas viseiras Laterais aqui Que dão um charme Para tirar o sol E elas protegem Realmente Na sombra Inclusive Interferem na sombra Do avião Olha só Que bacana Tirei aqui Temos também Essas áreas móveis Olha só É bem interessante Aquele solzão De frente Então é super importante Para manusear Esse avião É extremamente fácil Você não precisa saber Praticamente nada Primeira coisa Você tem que verificar Se o parking brake Está set Beleza Show de bola Parking brake set Vamos ligar aqui A bateria do sistema Tá Clicamos Olha só Esse Pô cara Eu não sei nem o que falar Olha só Que fantástico Esse glass cockpit Desenvolvido pela aviônicos Apelidado de skyview Exatamente isso Cara skyview É muito 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 Foda Desculpa o palavrão Mas tem que falar Quando a coisa é boa Vale a pena falar Entendeu Vou até soltar o palavrãozinho Mas ele é extremamente Foda Cara É incrível Se você quer Por exemplo Ele tem aqui Alguns Isso aqui São tudo áreas de atalho Se você quiser botar aqui Vamos fazer O nosso cruzeiro Em 27 mil pés É só clicar ali Olha só Que maravilha Pessoal Olha aí Que top Vamos subir A 2.500 Cara É fantástico É fantástico Você brincadeira Vamos montar Uma velocidade De 210 nós Beleza Olha aí É fácil demais Pessoal Exatamente isso Ah Vamos ver aqui Ajuste altímetro Vamos dizer que é 10.13 Olha aí Ah Anderson Mas eu comprei Veio em mili Veio em polegadas Você vem aqui Em tools E aqui você pode Olha Setup Tá aqui Barola Olha lá Polegada Ou milibar Você escolhe Tá vendo É tudo muito simples Não tem mistério Entendeu Com pouco Você toca pouco Para poder Saber voar Essa aeronave Entendeu É uma aeronave Extremamente Parazerosa Mas o que eu quero mostrar Agora aqui Que além desse módulo Skyview A gente também tem O módulo aqui De mapa Tá Aqui no copiloto Cara Que é extremamente Fantástico Olha só Com o scroll do mouse Olha Eu posso aqui Né Olha lá Aproximar Desaproximar Fazer tudo que eu quero Com o scroll do mouse Inclusive Inclusive aqui Olha Até tem Aqui se o weather Radar Tá ligado Se o ticacho Tá ligado Enfim É muito bacana Isso aí no caso É para desenhar Né Condições Atmosféricas Aqui Mas o grande Diferencial Desse avião É isso aqui É o nosso sistema GTN Da Garmin Tá É o GTN 750 E o GTN 650 Tá pessoal Vamos dar Continue aqui Ele é extremamente Touchscreen Ou seja Se você precisa Aqui alterar Um código Transponder Olha só Que moleza Vou botar aqui 4126 E vou dar On Olha lá Vou dar um Enter Aqui ó Já tá lá Já tá tudo Tá tudo Ativado Sacou Não precisa fazer nada Vou botar um Standby Por enquanto Beleza Reportar altitude Ah olha só Como é que eu sintonizo Aí o Atiz O Atiz aqui Do Santos Dumont Vamos lá 132 Decimal 65 Vamos lá Vamos daí Vou já mandar Transferir né Porque olha só Ele tá aqui Instantby Vou dar Enter Só Tá aqui Olha só Ele já botou aqui S Caraca Serra Bravo Romeu Juliet Atiz Cara Isso é incrível Sacou Ah Anderson Mas e aí Como é que eu faço Pra ligar É só você clicar aqui Olha lá Não é muito top Pessoal Enfim Vamos trocar aqui Que já deu Beleza Já escutamos aí O Atiz Do Serra Bravo Romeu Juliet Mas eu quero mostrar Outras coisas Vamos lá Vamos aqui Em mapa Olha só isso Cara Olha só isso Você não tá de brincadeira Não Olha só Isso Cara É punk demais É punk demais Você pode vir aqui Em menu Esse é o menu Dessa tela Aqui Eu quero a resolução Extrema Olha só Que fantástico Ah não Mas Anderson Essa tela tá muito grande Não sei o que Bota arco Bota arco lá Olha aí Pra você ver o arco Do bico Do avião Olha lá O arco Tá beleza Vamos botar Aqui O que o meu computador Obviamente comporta E não faz tanta diferença Em si Essa é uma das telas Tem tela de tráfego De terreno Olha só Olha só Como estão Nossas condições climáticas Porra Já sabemos Que vamos decolar 13 nós Na pista 20 Já tá aqui De cara Tá vendo Não conferi nada 50 mil pés 48 mil pés 46 mil pés Né Mas enfim É o que a gente tem de vento Tá E aqui A parte mais interessante Olha isso Cara Olha isso Isso é brincadeira Vamos aqui escolher outras cartas Será que tem outras cartas Vamos ver aqui É a information Ó Departures Olha isso Cara Tem tudo aqui Cara Olha lá Tudo touch Tô clicando e arrastando Cara Olha só Que foda Cara Ah mas antes Tá pequeno Vamos ver Full screen Então Olha isso Cara Não é muito top Galera Dá pra ler tudo Aqui Cara Então Exatamente isso Esse avião É o seu próximo avião Cara É fodástico Vamos ao que interessa Vamos montar um plano de voo Agora pra vocês babarem de vez E passar lá o cartão de crédito Lá na Na story.xplane.com Pra comprar Esse .org Perdão Na story.xplane.org Pra comprar esse avião Vou explicar aqui Ó Olha aí É de waypoint Qual é o waypoint Desse aeroporto Aqui Qual é o e-call Desse aeroporto Vamos lá Serra Brava Romeu Juliet Tô fazendo pelo teclado Do meu computador Olha aí Que beleza Serra Brava Romeu Juliet Só clicar aqui Ó Ó Ativamos Serra Brava Romeu Juliet Rapidão Santos Dumont Tá aqui Confirmamos Já tá lá Beleza Vamos aí Até São Paulo Então a gente vai Carregar Uma departure Qual é a pista A gente vai decolar Da 20 Da direita Né pessoal A ver um pequeno Não precisa ser da grande Né Vamos lá Olha aí Vamos escolher aqui A Indy Hotel Uno Charlie Isso aí Com transição Obviamente Aí Yumbad Pronto Olha lá Já botou tudo Neném Chupa É muito foda Bicho É muito foda Mas como é que bota Como é que bota Aerovia Então Você vai clicar aqui Ó Load Airway E olha só isso Já vem as aerovias Cara Você não precisa Nada 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 Só dá uma consultinha Lá no Skyvector No plano de voo Ponto net No que seja Pronto Acabou Meu irmão Olha lá Vamos sair onde Pagogue Pronto Acabou Tá lá Porra É sinistro Cara Vamos agora Pousar A gente tem que pousar Então a gente vai colocar O aeroporto Vou até digitar aqui Porque foi tão rápido Né Vou até digitar aqui Serra Barava Serra Papa Congonhas Beleza Olha aí Congonhas Tá lá E a gente pode ainda chegar aqui E carregar Uma Uma chegada Beleza Vamos pegar aqui ILS Pista 35 Olha aí ILS 35 Pela Pagogue No Alfa Ok Sem transição A gente pode escolher aqui O Isovo Beleza Tá no esquema E olha lá Já fez tudo Cara Já fez tudo Inclusive Se der a Shabu A gente vai lá Para o Gital E cara Já tá tudo aqui Tá tudo aqui Tá aí A parada toda Tem que esperar um pouquinho Porque Lerda né O waypoint Pra cacete Tá aqui Olha O nosso 60 milhas Náutica A gente já tem aqui Toda a nossa Rota traçada Desde a decolagem Até lá São Paulo Se você não sabe Mexer nele Você vem aqui Checklist Exatamente E você vai Ticando O que você tá fazendo Tô girando com a bolinha Do mouse Olha só Cara Tá O negócio aqui É louco Sacou Não é qualquer coisa Não Essa aeronave Que é realmente A sua próxima Aeronave Vamos lá Para o que interessa Vamos ligar o mapa Aqui Vamos focar Vamos focar Exatamente isso Como é que liga Esse avião Isso é muito difícil Pelo que eu tô vendo Não Não é difícil Não Você vai clicar aqui A bateria Tem que tá ligado Pra você tá vendo O avião todo funcionando Depois você vai ligar A bateria de start Tá vendo Dos motores Tá Uma vez feito isso Beleza Viu aqui Marcha lenta Parking brake set Beleza Vamos avisar Que a gente vai ligar O motor Então a gente coloca Aqui em beacon Né Posição beacon Beleza E vamos aqui ó Right angle Vamos começar Pelo número 2 Olha aí Girou Porta check Tá fechada E cones retirados Pra que isso aconteça Tá Acompanhou aqui No motorzinho Olha o motorzinho Aqui ó Skyview aqui Bombando Vamos esperar o N1 Aqui estabilizar Mais ou menos Em 30 33 Então beleza Olha Tá tudo certo 33 Estabilizado Porra Só isso Exatamente Só isso Cara Vamos ligar O número 1 Agora Muita calma Nessa hora O que você já pode fazer Ligar aqui O generator Generator A turbina 2 Enquanto a turbina 1 Não estabiliza Estabilizou agora Ligamos a 1 E depois Pra fechar o circuito O boost tie Tá A gente bota ela em alto Beleza Vamos fazer aqui Alguns testes de oxigênio Tá funcionando o gaúcio Beleza Tá em alto Do jeito que tem que tá Aqui no lance de Máscara de passageiro Tá A pressão Garrafa aqui Vamos dizer assim De cilindro De oxigênio Isso Cabine air A gente pode pegar aqui Off Tá Mas a gente tá Com os motores ligados Então a gente vai botar aqui Pro que o ar-condicionado Trabalhe Dentro do normal Tá bom Pessoal Fazemos os testes De anunciator Tá Tá tudo certo Pelo que eu tô vendo Aqui Deixa eu tirar um zoom Aqui pra poder ver melhor Tá tudo certo Show de bola É o T Tá armado Beleza Show de bola O que a gente faz Vamos taxiar Vamos taxiar Que eu já cansei de ficar aqui parado Que eu quero voar essa aeronave Estamos entrando aqui Na barra de táxi Que a gente faz pessoal Liga aí Nossa nave light Nossos strobolites E land lights Tá A gente pode já desligar do táxi Beleza Aqui tá tudo certo Vamos lá taxiando Vamos decolando o bichão aqui Alinhando aqui com o Santos Dumont Olha aí Que lindo o aeroporto Esse aeroporto é um tesão Feito aí pelo amigo Richard Nunes Exatamente aí Ele é o cara dos cenários E vou falar a verdade Ele é o cara E sabe fazer Muito bem Ele e o Rafael Pereira também Vamos lá Tudo checado Beleza Soltamos aí o motor O avião tá pesado Lembrando né Só ficar verificando aqui A potência do motor Para não Não dá Não dá Não dá Não dá chance dele pegar fogo Porque esse motor Pega fogo Tá pessoal Fica muito ligado nisso E mais ou menos Com o centro E alguns nós A gente já decola Olha aí Show de bola Vamos lá Vamos decolar o bichão Isso aí Positive rate Get up E a gente já sabe Que no Rio de Janeiro A gente já tem que fazer Um left turn aqui Por causa do Do sugar loaf Exatamente Do pão de açúcar Exatamente isso Vamos lá Ganhando velocidade Flaps up Olha aí Tô deixando ele Tô trimando ele Que avião gostoso De se voar Não é por nada não E agora a gente vai ligar O piloto automático Ah esse sim Deve ser difícil Não Você vai clicar aqui Log Nave 2 Já pegou Já pegou Beleza Feito isso Vamos ligar o nosso fly direct Para o tranco Não ser tão coisa Vamos botar aqui Mais ou menos Na posição certa Olha aí E ligar nosso autopilot Uma vez que a gente liga Ele já liga também O Yaw Dumper Vamos chegar aqui No autopilot agora E consertar aqui O nosso pitch E falar que ele tem que se guiar Pelo vertical speed Tá Exatamente isso Olha só Né Estamos aí Pelo vertical speed Eu quero que ele suba A 2500 pés Por minuto E automaticamente Olha só pessoal A gente já passou da linha Né Olha a linha Tá ficando pra lá O que a gente vai fazer A gente vai ligar aqui O nave Ou o head Por exemplo O head Pra você vir aqui Olha lá Vocês giram aqui É facinho Vamos botar aí 240 E vamos ligar o head Só de curiosidade Olha lá O avião já tá fazendo Na curva Alinhando aí Direitinho Mamão com açúcar Olha só E já podemos fazer o que Agora pessoal Ligar a nossa nave Tá Porque Né Uma vez que ele Já Ele já vai voar direto Pro fixo aí Entendeu Vamos tirar um pouquinho O zoom Pra vocês poderem ver Olha Ela já tá voando Direto pro fixo Olha que maravilha Passando aqui Da altitude de transição Né No Rio A 7000 pés Né Nosso altímetro Tá 1013 Também A gente pode clicar aqui Né Lembrando aqui Pra vocês E pode setar Qualquer valor Tá Exatamente isso Olha só Que maravilha Que lindo Que tá isso Vamos ver por fora Vamos ver por fora Olha Isso Galera Claro Hoje eu tô voando Kavok Pra que vocês Admirem Esta máquina Tá Olha só Que maravilha Que tá Aí no nosso Rio de Janeiro Tá Um tempinho especial Pra vocês Pra que vocês Possam realmente Né Ver O detalhe Dessa Máquina É incrível Né pessoal É Muito bem feito Realmente Olha Eu tô aqui Babando Babando mesmo Ah Voando aí Praticamente De frente Pro sol Né Só usar Sai batendo Vamos aqui Né Dá uma aliviada Né Nesse sol Tá Pessoal Olha aí Dando uma aliviada No sol Olha que bonito Né Aí na frente Deixa eu Ir isso aqui Ó Vamos ver aqui Pelo lado de fora Olha só O nosso Rio de Janeiro Que maravilhoso É isso Que maravilhoso É isso Né Tô aí Só voando mesmo Com recheio De mais nada Takavok Olha que maravilha Repara os detalhes Ali da nossa cabine Que eu acabei de baixar O parasol Né Olha lá Fica tudo certinho Olha aí Ponte Rio de Janeiro Olha lá no fundo Os barquinhos Deixa eu tirar o zoom Pra vocês verem Olha só Que top Hein galera Muito top Mesmo Hein Bem pessoal Estamos chegando Aí no nosso Cruzeiro Exatamente isso Olha só Que maravilha Rapidinho Com apenas aí Alguns minutos De voo Praticamente Eu creio que Em torno de 12 a 13 minutos De voo Chegamos aí A 27 mil pés Isso porque nem Exploramos muito A máquina Tá Mas a gente vai manter Um cruzeiro aí De 200 Deixa eu botar aqui Pra vocês Deixa eu botar aqui É 190 nós 190 nós Tá legal Né Porque a gente tá com Ground Speed Bem bacana Tá Olha só Aqui nosso Ground Speed Se a gente quer ver O avião indo Com o mapa indicado Ao norte Né Que é bem interessante Até Se a gente quer Saber O nosso estimado Até o final Tá aqui ó Estimado até o final 34 minutos de voo Que a gente tem Isso aqui Provavelmente vai cair Nossa distância Pro próximo Pro próximo fixo Tá Aí 40 e poucos segundos Né E aqui O tempo em horário Obviamente local Tá Tá vendo o L aqui Então às 18h12 A gente tá chegando Lá Em São Paulo E 17h28 A gente tá Passando aqui Olha só Aqui ó 17h28 Que maneiro Né pessoal Tá bom Bem Vamos pra lá Daqui a pouco Eu volto Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto